Acabei de ver uma senhora postar esta informação. Vamos ver se ela quer falar comigo sobre esta iniciativa. Como se chama? Marcia. Diga-me alguma coisa sobre esta greve que vai acontecer dia 11, não é? Esta greve é sobretudo para a grande distribuição, os supermercados, mais especificamente, mas está a abranger todo o setor do comércio. Ou seja, todo o comércio poderá fazer greve neste dia. Isto tem muito a ver com a inflação que nós temos, o aumento dos salários que não existe, a precariedade, desvalorização das carreiras, não haver o aumento do salário digno para as pessoas viverem, não é? Porque o custo de vida está muito alto, a rendas. Estamos numa altura em que os trabalhadores têm que decidir se pagam a renda ou se comem, porque são duas opções, não é? E isto é o mínimo que nós temos, e temos que exigir, por garantir-nos uma vida digna, não é? Certo. E portanto, é neste sentido, é em busca e de luta de melhores salários que estamos em greve, que vamos estar em greve. Sim, é difícil viver na cidade com o ordenado português. Antigamente era só Lisboa neste caso, a nível nacional, em qualquer ponto do país, tem este tipo de escolha que os trabalhadores fazem, seja no Algarve, seja no Porto, seja no interior, toda a gente neste momento está a passar por dificuldades. Ok. Então, é para os trabalhadores de distribuição da comida nos supermercados? Começou especificamente por esta área, para a área alimentar, onde não há realmente aumentos de salários dignos. Mas também foi decidido que, além dos supermercados, todos os trabalhadores do setor de comércio estão no mesmo impasse. Ok. Sem aumento de salário, sem valorização das carreiras, a passar dificuldade e, portanto, decidimos alargar a luta a todos os trabalhadores de comércio. Ok. Muito bem. É uma boa, como se chama? Boa... Iniciativa. Iniciativa. Obrigado. Estava a faltar uma palavra. Bom trabalho e boa sorte. Obrigada. Obrigada.